Vamos montar aqui as escovas, vou remover a tampa da caixa, as escovas já estão aqui, normalmente eu coloco Removemos a tampa, a ideia era colocar esse T, mas a tampa não vai fechar, então vamos Substituir o T pela uma curva e fazer um furo para não fazer sifão, igualmente ali do outro lado Colocar uma curva e vamos fazer um furo na parte superior para não fazer sifão O T não funcionou e agora vamos começar a colocar as escovas, vou tentar passar um fio de nalho para suportar as escovas Vamos ver se vai dar certo Olha aí como é que está ficando Essas escovas aqui eu confeccionei semana passada Fazia um tempo que eu não fazia, até pegar o jeito de novo, ela fica um pouco deformada, mas depois que a pessoa pega o ritmo Normaliza Vou estar colocando aí o vídeo da fabricação dessa preta E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazia um tempinho que eu não fazia escova. Já estava perdendo até a manha, como diz a história. Mas está aí. Terminamos de posicionar as escovas. Agora é dobrar o arame. Eu coloquei aqui esse metalão aqui para limitar. Eu vou estar dobrando o arame mais ou menos aqui. E vou dobrar e na sequência eu mostro. Dobramos. O espaço que está faltando aqui é as escovas que já estão rodando no sistema. Vou trazendo ela aos poucos. Vou começar pelo Samp. Desmontar o Samp, trazer escova para cá. Aí depois o filtro. Mas isso só vai acontecer quando essa etapa aqui estiver funcionando. Aí após uma semana ou 15 dias, a gente vai desmontando o Samp e trazendo para cá. Até ficar pronto.